Hoje é o dia pra você perder a linha Quando eu mandar, bota o dedo pra cima Quando eu mandar, rebola pra mim menina Chegou a hora, agora entra no clima Hoje é o dia pra você perder a linha Vem cá, toma logo o copo pra você brilhar Vai lá, mostra tudo que você sabe dançar Ela quer o comando, ela quer se libertar Mas ela só obedece Ela tá louca, beijo na boca Descendo até o chão, dançando pros irmãos Mas ela só obedece Hoje é o dia pra você perder a linha Quando eu mandar, bota o dedo pra cima Clima, 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 clima Chegou a hora, agora entra no clima Hoje é o dia pra você perder a linha Hoje é o dia pra você perder a linha Hoje é o dia pra você perder a linha Hoje é o dia pra você perder a linha